Um jovem de 19 anos está preso, suspeito de agredir e torturar a namorada. Uma adolescente de 17 anos, olha só como ela ficou. Questão de tortura mesmo, uma agressão como essa. Ela teve a cabeça raspada e contou que foi ferida com um carregador de celular. Volto com o Fred Silveira que tem todos os detalhes desse caso. Fred, mais que uma agressão, né, não é só uma agressão física, é uma agressão que deixa uma marca psicológica, né, fazer isso com o cabelo de uma mulher, é tortura, no meu entendimento é tortura, no seu. Exatamente, Branquinho, é tortura sim, até porque essa menina tem apenas 17 anos. Ela estava aos poderes da irmã que mora na cidade, acabou conhecendo esse rapaz e contou aos policiais que essas agressões não são novidade para ela, até porque ela já passa por isso há muito tempo. Por muita sorte, os policiais chegaram a encontrar essa mulher que depois ela contou toda a história do que vinha acontecendo. O capitão está aqui ao meu lado e vai conversar um pouco com a gente. Capitão, vocês encontraram ela desesperada, machucada, né, toda machucada, com a cabeça raspada e de pronto ela já contou o que vinha acontecendo. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Então, Fred, nessa ocorrência, os policiais receberam essa denúncia lá no município de Nova Iguaçu, dessa violência doméstica contra essa adolescente. Por incrível que pareça, Fred, na hora que os policiais chegaram na residência, ela já de pronto já foi ao encontro dos policiais como uma forma de pedir de socorro, né? Agora, ela contou aos senhores como que era essa vida, ela morava com essa irmã por quê, cadê a família? Então, o que nós apuramos, os policiais apuraram, os policiais lá da 4ª Companhia do Batalhão Rural, que estavam lá naquele momento, que ela, o pai faleceu, né, ela ficou aos cuidados da mãe, no Mato Grosso, e acabou que, por algum motivo, ela foi colocada aos cuidados da irmã, que mora em Nova Iguaçu, pelo Conselho Tutelar. Então, e aí, a partir daí, passou a submeter a essa situação de violência doméstica. Agora, capitão, é um jovem de 19 anos, ela é 17, ele é 19, mas é um jovem que até aqui não tinha passagem pela polícia. O que ele falou? Por que dessas agressões? Por que tanta tortura? É, Fred, a questão é justamente, é, dizendo... Situação de posse? Situação de posse, de possessividade, né, de opressão dessa adolescente. Era, vivia esse relacionamento abusivo durante anos, né, Então, de pronto, de forma que os policiais, ela estava com uma cobertura na cabeça, e aí, perguntado, os policiais pediam para ela tirar essa cobertura, e ela respondeu que aquele cabelo raspado foi por conta dele. Ele que raspou os cabelos dela e estava ali, no momento, agredindo. Fred, os policiais depararam, eles escutaram a agressão. Ao chegar em casa, ela estava apanhando de fio, um fio do celular. Meu Deus, Branquinha, é uma tortura, uma situação realmente muito complicada. Parabéns, capitão, a toda a equipe, né, da polícia militar que chegou no local, conseguiu prender esse rapaz, foi encaminhado, inclusive, aqui para a delegacia, né? Isso, ele foi preso em flagrante delito, na hora que nós damos a ordem de prisão dele, e ele foi preso por ameaça, tortura e lesão corporal. Ah, e parabéns a toda a equipe, Branquinha, aquela história, né, A menina já vinha sofrendo essas agressões há bastante tempo. Ela contou aos policiais que teve a cabeça raspada pelo companheiro de 19 anos, que era extremamente possessivo, para que ela não pudesse sair na rua e ter contato com outras pessoas. Ele agora está preso, vai responder por esses crimes que o capitão deixou aqui bem claro, e ela agora vai, naturalmente, ser encaminhada para a família, para que a família possa terminar de cuidar dela. Lembrando, é uma menina de apenas 17 anos, Branquinho. Uma menina. Agradeço a equipe, Fred, mais uma vez a polícia interveio e evitou o pior. Tomara que a justiça agora ofereça uma medida protetiva para garantir, quem sabe, a segurança dessa moça. Porque o próximo passo de um indivíduo como esse, a gente sabe como é. Já, já a gente volta, Fred. Agradeço a equipe.